Olha, a promoção continua, chama atenção. Que oficina você conhece? Eu tenho falado aqui sempre que a qualidade dos óculos é essencial pra que você não tenha problemas futuros. Aí eu vou comprar um óculos aí que é baratinho, você experimenta, né? Não faça isso. Visite o Oftalmo, leve sua receita e melhor do que tudo, ao levar a receita médica do Oftalmo, você vai fazer um óculos de qualidade. Um óculos com procedência, com lentes adequados, com animação linda, tudo isso com um preço incrível pra você. Então, tome cuidado. As vistas, os olhos, é coisa séria. Não brinque com isso. Então passe no Oftalmo e vai com a sua receita até a oficina dos óculos. E a promoção continua pra você. Fez seus óculos com lentes e animação, já ganha na hora um óculos de sol com proteção UV. Exatamente. Fez seus óculos, ganha na hora. Ganha, é ganhado. Na hora, você vai levar um óculos de sol grátis pra você. Oficina dos Óculos, Virgínio da Silva Fagonde, 599 Santa Terezinha. Benjamin Constant, 897 no centro. Oficina dos Óculos. 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 Oficina dos Óculos.